Vamos lá galera, chegou a hora então de fazer o nosso bolão Estou fazendo em live com a ajuda do meu chat, vou colocar todo o meu conhecimento à mostra chat Vocês me ajudem bastante e depois a galera que estiver assistindo aqui no YouTube deixa os comentários aí Então vamos lá, como é que funciona? Dentro do próprio Valorant agora tem a parte de palpites de bolão Se você participar você vai ganhar um spray bola de cristal Caso você acerte esse top 50 ganha um chaveiro, top 20 um chaveiro dourado né E se você acertar tudo você ganha um título exclusivo de 100% Que deve ser difícil pra caramba conseguir, certo? Então vamos lá, eu vou começar fazendo o meu bolão agora Aqui tem o placar da comunidade, que da hora então das outras pessoas que foram escolhidas TCK, Som, Bookman, Ludwig, Coreano, legal, legal Placar de todo mundo que está aqui E vou começar dando os meus palpites pra fase de grupos que é o que está aberto Vamos lá, vamos lá Quatro grupos, grupos difíceis Grupo A, a gente consegue ver o chaveamento E é aqui que a gente vai colocando o nosso bolão Então o primeiro jogo, Feneric contra Bilibili Depois DRX e Crew Bom, eu acompanhei bastante, bastante Do cenário do EMEA principalmente junto com o Américas Então eu estou bem familiarizado com o gameplay da Feneric Dos times que vem representando o EMEA Eu sinto que a Feneric está num momento muito bom A Feneric está abusando bastante do meta Não do meta do Dineon, mas do meta de ter Aizu, Yoru E alguns outros agentes Eu tenho certeza que a Feneric vai passar desse grupo Se não passar desse grupo é porque algo muito absurdo aconteceu Então A Bilibili Não é um time muito É o CID 4 da China, né CID 1 da Europa CID 2 da Coreia CID 3 do Américas E CID 4 da China Então é um time que pode aprontar Mas não espero que apronte contra a Feneric Como é que eu escolho quem passa? Calma Ah! Como é que eu escolho? Cadê? Ah, é aqui Ah, tá Eu clico aqui, beleza Olha lá, burrão que não sabia Então Então assim Eu acho que a Feneric é uma das favoritas Não sei se em primeiro ou em segundo A gente vai falar sobre isso A Bilibili É um time que infelizmente Pode até dar trabalho talvez pra Cru Mas Cara, não sei se a Cru vai ser um time Que vai chegar Então eu vou deixar a Feneric em primeiro Bilibili Em última aqui Antes de colocar a DRX Eu acho que é muito válido A gente vir aqui no VLR Tá? Ver O Pacífico E como é que foi a campanha Tá? Opa A campanha da DRX Isso aqui é importante Tá? Ó DRX terminou 8-2 Beleza? 8-2 As duas derrotas foram no Split 2 Perdeu 1 pra RRQ E perdeu 1 pra Paper X De 2 a 1 E aí a campanha Da DRX Pra chegar até a grande final Foi do 2 a 0 Pra cima da Talon E 2 a 1 contra a Jindy E 3 a 1 contra a Jindy E fez um reverse sweep Contra a Paper X Cara Essa DRX É um time muito bom Tá? É um time bem legal De acompanhar O meu medo Com essa DRX É que Eles vão pipocar Eu acho que a DRX Pode pegar primeiro Nesse grupo Tá? Eu acho que pode Pegar primeiro Nesse grupo Mas Talvez O palpite mais safe Seja esse aqui Caneric em primeiro DRX em segundo Cru em terceiro Bilibili em quarto Talvez esse seja O grupo A mais safe De todos Tá? Mas Ainda Vamos ver Eu posso tentar arriscar Ainda Talvez colocar um DRX Em primeiro Com Feneric Em segundo Não sei Eu vou deixar assim Por enquanto E a gente vê Grupo B Grupo B É o grupo mais Difícil de todos Mano Grupo de Jindy Sentinels FPX E Heretics Cara Aqui tem um ponto Tá? Aqui tem um ponto A Jindy A Jindy Chegou em 5 finais Dos 5 campeonatos Que jogou Ganhando 3 E perdendo 2 Um perdeu Pra Sentinels O outro perdeu Pra Paper X E os outros 3 Venceram Venceu um Da Paper X Venceu um Da Heretics E venceu um Da DRX Então a Jindy É o favorito É o grande Favorito Tem que colocar Em primeiro Quem não colocar Jindy em primeiro No grupo B É porque tá querendo Acertar no chute Do chute Do chute Tem que colocar em primeiro A lógica tá aí Se não acontecer Jindy em primeiro Desse grupo É porque Não era pra acontecer Mesmo Mas a lógica tá aí Beleza? Agora Vem o ponto Qual é o time Mais fraco Desse grupo? Aqui fudeu Desculpa palavrão Por quê? Vamos pegar A FPX Vamos pegar A FPX Tá? Cadê a FPX Aqui Vamos pegar O torneio Da China Da FPX Beleza? A FPX Terminou Em segundo 7-3 Tá? As três derrotas Da FPX Foram do Split 2 Aí quanto Logo vermelho Perdeu De 2x1 Pra Tracy Perdeu De 2x0 Pra Tech E de 2x1 Pra Tailu E mesmo assim Classificou Nos playoffs A FPX Tomou De 2x0 Pra Tracy Ganhou Da Bilibili De 2x1 Ganhou De 3x2 Da Tracy E tomou Um 3x2 Pra EDG O time Cresceu Eu Tixinha Particularmente Gosto muito Da gameplay Da FPX Tá? Gosto muito Da gameplay Da FPX Então Eu acho Que esse grupo É o grupo De chute É o grupo De tentar Algumas coisas Portanto Eu serei Safado Sentinous Em 4º FPX Em 3º Heretics Em 2º Calma Calma Eu quero Falar Eu quero Falar Eu quero Explicar O porquê Que eu acho Disso aqui Momento Da Sentinous É péssimo Momento Da Sentinous É péssimo Tá? O time O time Dependeu De outros Pra ir Foi dos pontos Sabe? No playoff Do Americas Não foi bem A Heretics Também não Tá no momento Bom A Heretics Também tá no momento Bom Perdeu duas seguidas Pra Vitality Mas ainda assim É um time Que eu acho Mais estruturado Do que a Sentinous É um time Que eu acho Que Se tiver um point Pode ir mais longe Que a Sentinous Nesse campeonato No momento Tá? No momento E a FPX Cara Não é um time ruim A FPX Tem um estilo De gameplay Muito difícil Pros times Ocidentais É Enfrentarem Muito complicado Os caras São doidos Gostam de clove Gostam de jogar Trocar um tiro Diferente Então assim O que eu vejo Da Sentinous Hoje Hoje Se a Sentinous Não melhorar A Sentinous Pra mim Vai ficar Em último Desse grupo Tá? Então Hoje O meu palpite É esse Eu vou deixar Esse grupo B Assim agora Tá? Porque Na minha cabeça Tem três times Que estão Numa fase ruim Assim Dois A Heretics E a Sentinous E a FPX Talvez não seja Ainda aquele time Pra pegar uma vaga Então assim É um grupo Muito difícil Eu não acho Que é um grupo De alto nível Tá? Eu acho Que tipo É um grupo Com potencial Pra ser o melhor grupo Mas eu acho Que ele tá vindo Nivelado por baixo Porque A Sentinous Cara Olha aqui Não Calma aí Vamos fazer Isso vale coisa Tem que fazer Com calma Mano Olha o histórico Da Sentinous A Sentinous Veio no Stage 2 Ganhando NRG Ganhando a Crew Ganhando a Cloud9 Perdeu pra G2 E tomou taca Pra Hunter Thieves 2-0 2-0 Jogando mal Tá ligado? Pra Hunter Thieves Então assim O momento deles Não é muito bom Não é muito bom Então Então Não sei Eu não sei Eu não tô confiando Nessa Sentinous Não tô confiando E é isso Mas o jeito Que perdeu O jeito Que perdeu Foi duas semanas Seguida Perdendo Sem conseguir jogar Eu vou colocar Sentinous em quarto FPX em terceiro Heretics em segundo Gengi em primeiro Meu grupo B Vai ficar assim Grupo C Vamos para o grupo C Grupo C Leviathan Talon Team Vitality E Tracy Esport Cara Esse grupo É difícil Eu acho que esse grupo Eu vou começar Por quem eu acho Que vai ser O pior time Do grupo E aqui A disputa Tá entre Tracy e Talon Na minha visão A Talon Tem o Prime O Governor É um time Que tem A jovem estrela Com muita mira Muita mecânica O moleque Que pode Desbalancear A Tracy É o time da China É China Tá ligado? É China Time Mano Maluco É time doido Mano Esse grupo É muito difícil Esse grupo É muito difícil Esse grupo É muito difícil Vocês acham que Tá fácil? Não tá Esse grupo Tá muito difícil O momentum Da Vitality É bom Ganhando de Tuas Todo mundo Lá no EMEA Só perdendo Pra Feneric A Tracy Deu um trabalho Pra FPX E tipo Mandou bem A Talon A Talon A Talon classificou Por pontos Deixa eu ver Como é que foi O histórico Da Talon Com o Prime Vamos aí Eu tenho uma ideia Do que eu quero fazer Nesse grupo Mas eu vou ser xingado Mas o bolão É meu O redondo É meu Cara A Talon Ganhou da Secret Tomou 2-0 Pra DRX 2-0 Pra Paper Rex Como é que foi A Talon Nossa mano A Talon Perdeu Pra Zeta Stage 2 Ah velho É sem o Prime Eu tô ligado É o Prime Ele só entrou Nos playoffs Mano Eu vou Seguir o meu coração Tá chat Agora Serei completamente xingado Por todos Que estão assistindo Esse vídeo do Youtube Mas eu vou explicar Eu vou explicar Eu vou explicar Eu vou explicar Calma 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 Eu vou explicar Eu me xinguei Mano De verdade De verdade É Eu acho que a Leviathan Tá num momento Absurdo Tá ligado Eu acho que a Leviathan Tá num momento Absurdo A Leviathan Vem jogando muito bem Muito bem O que me preocupa Da Leviathan O apagão Que eles tiveram Contra a G2 Na final upper Por que? A Leviathan É um time Que quando tem o Aspas Jogando bem O Mazino Jogando bem É quase imparável Mas é um time De muita troca de tiro É um time Que tá sempre ali Tocando tiro Tocando tiro Tocando tiro E os times europeus Geralmente São times que Taticamente Eles gostam de fazer O básico muito bem feito É um time que Recursa muito bem São times que jogam Sempre o passo a passo Da skill E tudo mais E mano Quem acompanhou a Vitality Jogando É um time Que beleza Depende um pouco do safe Às vezes Está com a mira em dia E fazer grandes jogadas Mas mano O Trax Caralho velho O cara é gênio De recurso Gênio de recurso O cara é muito bom Tá ligado? Muito, muito bom Então assim Eu acho que a Leviathan Pode encontrar um problema Contra a Vitality De verdade Mas Ao mesmo tempo A Vitality pipoca Velho Ao mesmo tempo É um time que Mano Eu não sei O quanto eu consigo Confiar na Vitality Tá ligado? Falar que eu vou confiar Na Vitality É Flórida Mano Só que mano Olha o stage 2 Da Vitality Tá? Eles ganharam da Liquid Perdeu pra Feneri Ganharam da BBL Ganharam da Carmine Ganharam da Nave Ganharam da Eretics Perderam pra Feneri Ganharam da Eretics Perderam pra Feneri Tipo eles só perderam Pra Feneri No stage 2 Mano Foi um time Que melhorou muito Que cresceu muito Que tá num estilo De gameplay Muito bom E tipo Eles foram muito Freguês da Feneri Sabe? Em si Então Eu não sei O quão louco É colocar a Vitality No grupo C Eu sinto Que a Leviathan Pode encontrar problemas Jogando contra a Vitality Mas ao mesmo tempo Eu sinto que a Vitality Pode nem classificar Tá ligado? Eu sinto que a Vitality Pode nem ir Pro top 4 Pro top 2 Eu não duvido nada Nada Se Leviathan e Talon Leviathan e Tracy Pô A Leviathan Eu tenho certeza Vai classificar Esse é o ponto Por que tu é tão Fanboy da China? Pô Fanboy? Eu tô com nenhum time da China Passando Grupo D Vamos lá Grupo D EDG Foot G2 Mano Esse grupo Eu tenho uma opinião Formada também Eu acho que é assim Eu acho que a PaperX É tipo Garantido Nesse grupo Mas eu acho que a segunda vaga Pode ficar pra EDG Entre EDG e G2 Eu não sei Eu queria acreditar mais na Foot A Foot foi top 8 ano passado A Foot foi top 8 ano passado A Foot foi playoff do Master Shanghai A Foot não é um time ruim Esse é o ponto Esse é o ponto Só que a PaperX é a leão de fase de grupo Os caras sempre metem 2x0 2x0 e classificam em primeiro Esse é o ponto Este é o ponto O que meu coração estava falando pra eu fazer Meu coração Não é isso que vai ficar Meu coração é isso aqui Meu coração é isso aqui Mas não é isso que eu vou fazer Eu acho Eu não vou fazer isso aqui não Não vou fazer isso aqui não Não acho a EDG muito fraca Mano Acho que a galera A galera desdenha muito da EDG Eu acho que eles são bem bons Bem bons Bem bons Tipo Eu A primeira Quando eu vi o grupo Quando eu vi o grupo Eu pensei em colocar assim Que mano Sendo bem sincero Bem sincero mesmo Talvez o ideal seja PaperX em primeiro G2 em segundo Bem sincero Porque mano A PaperX é É sempre muito forte Em Apesar que a PaperX Pipocou no último Masters Né véi Deixa eu abrir aqui O A PaperX E aqui O O VLR da PaperX Perderam pra G2 E pra Henry Thieves Né mano Tudo bem que é o Stage 2 Dos caras Foi absurdo É esse grupo Tá bem difícil Quando começa A Champions começa Quinta-feira Dia 1 de agosto Às 5 da manhã Mano Acho que eu vou Acho que eu vou Com Com o meu coração Mano Acho que eu vou Com o meu coração Acreditar Aqui acreditar na G2 Mas eu tô acreditando Na Vitality Na G2 Eu vou Com o meu coração Se pá véi Eu vou De G2 PaperX Ai não sei véi Caralho Que grupo Difícil Grupo complicado Por que mano Ao mesmo tempo Que Pô Ao mesmo tempo Que Quer ver A FUT vai pegar A EDG A G2 Vai pegar PaperX O primeiro jogo Quem eu acho Que ganha De G2 PaperX Esse é o ponto Mano Porque se a G2 Ganhar A PaperX Não pode mais Ser CID1 Tá ligado Tá Não Mano Eu vou seguir Eu vou seguir Minha intuição Não precisa Me copiar Se quiser não me copie Eu vou de G2 Em primeiro PaperX Em segundo E DG em terceiro FUT em quarto Eu não tô muito confiante Disso aqui não Mano Não tô muito confiante Disso aqui não Mas eu vou assim Tá aí Fiquem feitos Podem me xingar Nos comentários Podem me xingar Onde vocês quiserem Tamo junto É Se eu acertar 50% Eu tô bem Tchau Tchau